Ai, as carnes... Não tem? Eu passo aí e vejo uns restos de gambá no chão, assim... Tá zoando! Dá um teste de inteligência pra mim, por favor. Nossa! Eu não tenho isso! Ele vai jogar um dado! Ele pegou um dadinho, velho! 14... 14 de inteligência? Você não lembra de ter visto essa cena do gambá, não. Vocês passam pelo frigorífico, vocês veem só... Tem bastante sangue nesse lugar, mas todos os corpos estavam caídos e eles levantaram pra ir até... Tchau!